O que é tão importante contra o Atlético Mineiro, é? Independente de estar com trocas de jogadores, é o Flamengo, a equipe se portou bem, tomamos um gol ali, felizmente, de uma bola oportuna ali, bateu no Rode, mas de resto a gente conseguiu controlar a partida, jogar aqui não é fácil, mas criamos, quem entrou, entrou bem, e agora é dar seguimento, treinar bastante, fiquei quarta-feira, ter uma decisão, e do lado da nação a gente vai fazer um grande jogo, vai buscar essa classificação. Obrigado, Everton, Luiz Roberto. Oi da corintiana, inclusive, de te homenagear, porque hoje você está completando 600 jogos com essa camisa. O que essa marca, Cássio, de 600 jogos, 10 anos no Corinthians, significa na tua vida? Primeiro, gole a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, passando por momentos, a gente faz mais bons, ruins, sobe, vai, faz parte, mas quando a gente tem Deus na nossa vida, as coisas ficam mais fácil, uma família, agradeço muito a minha família, minha esposa, meus filhos, minha família, lá em Veranópolis, lá em Balneário, Camboriú, todos, e agradecer a Deus mesmo e aos meus companheiros. Eu acho que chegar a 600 jogos com essa camisa, são para poucos, mas você não chega a lugar algum sozinho, então eu devo a muita gente, eu sou grato a muita gente, e infelizmente não consigo falar o nome de todos aqui, porque é muita gente mesmo, mas sou eternamente grato, e essas pessoas sabem. E agradecer a todo o time, meus companheiros de trabalho, meus amigos, nossa equipe, feliz pela vitória, legal. Hoje o Fábio também, que é um cara que eu respeito muito, e um cara que me ajudou muito, me ajuda, que perdeu 300 jogos também, é um cara que tenho muito respeito, e parabéns para ele também, é um vencedor. Então é, só agradecer, feliz pelo momento, mas comemorar a vitória hoje, amanhã eu já penso nas próximas competições. Obrigado, Cássio. Tá aí o Cássio. É isso aí, galera. Perdemos o jogo? Perdemos. Mas o time claramente está focado na Libertadores. Você viu, o time todo remendado aí, várias molecadas aí como titular, vitinho, né? Time remendado, remendado. Então, o Flamengo com certeza está concentrado, pensando no jogo da Libertadores, e é nisso que nós vamos focar. Mas, galera, se puder, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, e vamos Flamengo. Esquece esse jogo aí, e vamos para cima, porque pelo menos as Copas esse ano a gente tem que ganhar. Brasileiro está difícil, correr atrás do pelotão de frente. Tem que focar também no brasileiro, arrumar um jeito de focar. Mas, claramente, o Flamengo está focado nas Copas esse ano. Vamos para cima, vamos para cima com tudo.